Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente traz para testes mais um antivírus mobile. Hoje o antivírus da vez é o Dr.Web. A gente vai ver a eficácia do Dr.Web na verificação do Android cheio de aplicativos maliciosos. A gente pode vir aqui nas configurações e a gente vai ver que está com aquela mesma base de aplicativos dos outros testes. Vários aplicativos aqui infectados com vírus. Isso mesmo, no BANK e outros mais. Então vamos aqui no Dr.Web, vamos abrir a interface do Dr.Web. Ele já quer que faça uma verificação aqui. Então a gente vai... Verificador de ameaças no sistema. E eu vou colocar aqui para ele fazer a verificação completa. Para que ele verifique tanto os arquivos e os aplicativos instalados. Bom, o Dr.Web terminou aqui a sua verificação. Ele encontrou 27 ameaças e 55 mil objetos verificados. Bastante rápido, ele terminou em 41 segundos. Então vamos apertar aqui no botão de ações. E ele já dá aqui algumas ações para fazer nos arquivos que ele encontrou. Beleza? Vamos começar aqui na exclusão de todos. GPS. Caixa.gov. Serasa. Nubank. O interessante aqui do Dr.Web é que ele dá uma breve análise aqui do que é. Ele dá um Android, SMS Book, Spyware. Ele vai dando... Ele dá uma breve explicação aqui do arquivo que foi encontrado. É. Teste meu velho fry, Pix Invest, o que mais aqui? E o Whatsapp, vou olhar aqui se ele tem uma opção de excluir tudo, pronto, a gente excluiu tudo para não ficar excluindo um por um ali, vamos fazer agora aqui uma verificação rápida para ver se ele encontra mais alguma coisa, a verificação rápida não foi encontrado nada, vamos fazer mais uma verificação completa, a verificação concluída, não encontrou mais nenhuma ameaça, ok, agora vamos olhar como ficou o nosso sistema, aqui a gente tem um 7-Eleven, deixou passar, o 7-Eleven não foi excluído, então vamos entrar na parte de aplicativos, 7-Eleven por aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa, é pelo visto apenas o 7-Eleven ficou ali, e vamos olhar a nossa parte agora de instaladores, aqui na nossa parte de instaladores ficaram dois instaladores apenas, com eficácia bastante boa aqui do Dr.Web. Então pessoal, por esse vídeo era isso, vocês viram aí o teste do Dr.Web, não deixem de deixar o like e se inscrever no canal, isso fortalece muito para a gente continuar trazendo testes de antivírus tanto para Windows quanto para celular, então um forte abraço a todos e até mais. Tchau! Tchau!